Olá! Aqui é o canal do Rivelino. Aprender a desenhar e ser um novo desenho. Tem esse caminhão aí. Vocês olhando no vídeo, vocês pausam e dá para desenhar. Aí, o cachorrinho, o navio e o avião. Está vendo? Aí está o fusquinho, o caminhão e o carro azul que eu fiz o dia para trás. Aí a máquina. Está vendo? Essa espinta de amarelo aqui. Está vendo? Sisolgando e fazendo. A Ferrari que eu fiz o dia para trás. Está lá no canal. Sai o Porsche. Está vendo? Com a canetinha preta. Nápis amarelo. Para fazer o Porsche. Olha o gatinho também. Esse é meu desenho também. Está fazendo o que eu fiz. Está vendo? Supra. Se eu tirar do para trás.